Metal Mind é um jogo interessante, cara, e um pouco mais sério do que os últimos que a gente avaliou por aqui. Ele é um roguelite de robôs, então se você gosta tipo de medabots ou desses jogos que você vai montando o seu robô, tipo custom robô e tudo mais, com peças diversas, montando aquele set que conflita entre o útil, o forte e o esteticamente horrível, bom, esse é um desses games aqui. O lado roguelite desse jogo é que a gente pode fortalecer algumas coisas do nosso robô e adquirir novos robôs com habilidades mais poderosas. Só que no geral, é bem padrão roguelite mesmo, com salas, pouca cura, NPCs que podem te ajudar ou atrapalhar você, e é tudo aleatório, ele não impressiona nada, mas é uma recomendação segura para os jogadores de roguelite que querem uma novidade. Em termos de preço versus qualidade, bom, ele custa 60 reais e a gente avalia que ele é um pouco caro, tá? O jogo ele tá em português e a performance dele vai ganhar nota 5 de 5 aqui. E a tier da experiência geral que tivemos com o Metal Mind é tier B. É um joguinho tier B ali pra divertir quem é fã do gênero.